Olha, o presidente Jair Bolsonaro diz eu não tenho culpa nenhuma, não tenho culpa de nada e faz críticas ao ex-ministro Mandetta. Vamos ver esse vídeo para que os nossos colegas de bancada comentem. Pode rodar. Sabemos que fizemos a coisa certa desde o primeiro momento. Dizer a vocês que no momento que ninguém sabia como tratar aquela doença, eu tive a coragem de me apresentar, depois de ouvindo muita gente, em especial médicos, me apresentar para uma possível solução. E, obviamente, essa solução calcada na autonomia do médico brasileiro. O médico é que deve orientar e receitar cada um de vocês. E se não tem um remédio específico, o médico, segundo o Conselho Federal de Medicina, tem essa liberdade, tem esse dever de buscar uma alterativa, ouvindo o paciente ou a família do mesmo. Me pergunte aqui, o momento aqui, é muito importante agora, eu quero que alguém estiver filmando aqui, que filme para a terra. Eu queria que levantasse a mão quem, porventura, aqui foi acometido de Covid. Baixe o braço. Quem tomou cloroquina ou ivermectina, levanta o braço. Obviamente, vocês foram orientados para o médico. Alguns achavam, com o meu ex-ministro Mandetta, que você deveria ir para casa e, quando sentisse falta de ar, procurar um hospital. Procurar um hospital para quê? Já está quase morrendo. Temos que buscar uma alternativa. Essa alternativa cabe ao médico brasileiro. Quando fala no Mandetta, a lembrança que me vem é o dia que ele se despediu lá do ministério e se reuniu com os funcionários, tirou a máscara, cara de pau, na televisão, ia dar entrevista, ficava de máscara e, quando foi para os bastidores, saiu abraçando todo mundo, fazendo festa, tirou as máscaras. É a lembrança que eu tenho dele, infelizmente. Zezinho, por favor. Olha, é o único líder do mundo que ainda defende drogas e coroquina depois que a vacina já está avançando. Eu não sei onde é que o presidente quer chegar. Eu não sei onde é que ele quer chegar ainda. É o único que defende no mundo. Será que todos os líderes, será que toda a ciência do mundo está errada? Só o presidente Bolsonaro, que ele disse que ele foi na contramão, e é o único que está certo. Ele e os apoiadores, que são a pequena parte, que ainda aplaude, ainda dá palco para ele, porque o presidente, ele precisa sair. Nós, por exemplo, de pautas urgente. Essa não é mais a pauta, é vacina no braço. O presidente, pelo amor de Deus, é as bravatas dele. Ainda tem gente que acredita nessas historinhas da carochinha que o presidente fala todos os dias. Josinelli, por favor. Josinelli, com o seu comentário. Gente, vamos lá, vamos lá. A AstraZeneca e a Pfizer estão fazendo uma nova Ivermectina. Não é só Bolsonaro que discute o assunto, não. Isso está no mundo. Vamos lá. Sim, Arnaldo. É? É mentira? É. É mesmo a mesma. Meu Deus do céu. Então você observa que o assunto está aí sendo discutido. Até agora, o que nós temos de comprovação é que a Ivermectina, no fato, ela funciona. E aí, a gente sabe, nós estamos há dois anos nessa briga. Não acredita, hein? Não acredita, ele não é médico. Ele é pastor. Se você quiser um conselho, procura ele. Se você quiser ignorar isso, tudo bem. Agora, o Pazuello, duas doses da vacina. O Pazuello, o Queiroga, duas doses da vacina. Estados Unidos ficou internado. Adivinha com o que ele foi tratado? Agora, vamos lá, gente. Adoece. Fala, não, não vamos tomar mais o tratamento, fazer o tratamento precoce, não. Porque eu já sou vacinado. E nós estamos perdendo pessoas, sim. O Caldeira veio aqui no programa e constatou isso. O bispo perdeu um familiar dele um tempo desse com as duas doses da vacina. Então, se você estiver em casa doente, vai morrer? Vai ser levado para o hospital com falta de ar? Até o último momento, igual o Mandetta falou? Então, vamos lá. Pé no chão e consciência, porque senão acaba induzindo as pessoas ao erro. Então, come a vacina e não abra mão no tratamento precoce, meu amigo. Arnaldo, seu comentário, por gentileza. Gente, por favor, não acreditem nisso. O que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte. Esse governo é tão descompromissado, é tão sem nada, que já vai três anos nós estamos discutindo a Ivermectina, azitromicina e hidroxicloroquina. Eu gostaria de estar aqui discutindo os quilômetros de rodovia que esse governo fez. Gostaria de estar aqui discutindo o que ele tem feito para a economia. Eu gostaria de estar aqui parabenizando o Paulo Guedes, porque estava aplicando o dinheiro dele dentro do Brasil, não em offshore. Eu gostaria de estar aplaudindo ele, certo? Por ele ter dado recurso para a agricultura familiar. E ele facilitou, empréstimo e mais empréstimo, para o agronegócio. O agronegócio dele é soja, milho e boi. Agricultura. O cara que planta abobrinha, batata, banana, que cria um frango, que cria esse outro, ele vetou. Então, o governo, tão sem compromisso, que ele coloca as pessoas para poder ficar ainda discutindo uma coisa que já está superada no mundo. Quando vacina no braço é a melhor medida. Paulo Cavalcante, seu comentário. Olha, é claro que se tem vacina, e se vacinas são boas, devem ser aplicadas. Mas o que entra aí é a questão do tratamento. Como é que vai tratar? Se pessoas vacinadas estão pegando Covid pela segunda vez. Se pessoas vacinadas com as duas doses estão indo e piorando no hospital. E isso são vários. Aqui em Porto Velho tem um monte. Eu tenho vizinhos que pegaram, amigos que pegaram. Eu tenho um tio que pegou e infelizmente veio a falecer. Então, eu entendo assim. Eu preciso ter um remédio também. Eu não posso só contar com a vacina. A vacina está protegendo uma parte. Eu preciso fazer outra. Por exemplo, se qualquer um de nós aqui... Mas você está receitando, Paulo? Se qualquer um de nós aqui... Você está receitando? Não, eu estou comentando. Você me permite comentar? Porque você não é médico. Você me permite comentar? Você me permite? É uma opinião. Não tem liberdade de opinião aqui ou não? Tem. Se qualquer coisa, me processa. Aí, se qualquer um de nós aqui se passar mal, sentir mal, fizer o PCR, descobrir que está com Covid, vai correr para o médico. E quando chegar lá no médico, vai fazer o quê? Eles vão dar alguma coisa. Não, agora estão... Eles vão tratar com alguma coisa. A autonomia do médico está assim. Então, eles vão tratar com alguma coisa. Por favor, meu irmão. Então, se tem... Se nesses medicamentos tem 15%, 10% de coisa boa e tem mais que isso, por que não usá-los? Por que não usá-los?